Esse servidor público, ele tem o cargo na Secretaria de Economia como avaliador. Então, ele realiza a avaliação de imóveis quando há um óbito, por exemplo. O ITC-MD é um imposto que incide sobre esse óbito e ele recebia propina para avaliar esses bens em um valor inferior à pauta que é praticada ali na região. Então, somente nessa propriedade, ela é uma propriedade de aproximadamente 65 alqueires, o valor aproximado dela de mercado cerca de 10 milhões de reais. Ele fez uma avaliação de 7 milhões de reais e essa diferença aí dessa avaliação, ele solicitou uma vantagem aí para o inventariante para que fosse reduzido o valor da avaliação e recebeu em troca 30 mil reais. Então, ele solicitou ao inventariante que pagasse esse valor para que ficasse no valor ali reduzido de 7 milhões de reais, causando um preso de juízo aproximado aí aos cofres públicos de aproximadamente aí 240 mil reais. Doutor, agora só para a gente entender, dinheiro público, dinheiro que deveria ser revertido em investimentos, escola, saúde, leito, JTI, que a gente precisa tanto e que na verdade estava sendo desviado aí para o bolso desse servidor, né? Perfeito. Nós constatamos aí essa irregularidade, pegamos justamente no momento que era feita a entrega desse valor, ele utilizou uma servidora e um caso que chamou até a atenção. Ele pediu essa propina através de cheque, né? Então, ele pediu o prazo. Ele teve essa audácia na negociação aí do pagamento da propina de pegar um cheque. No momento que esse cheque foi descontado, ele também não queria depositar o cheque diretamente na conta dele, pediu uma pessoa, terceira pessoa, que não tem nada a ver com essa transação e essa pessoa depositou o cheque, sacou o dinheiro. No momento da entrega, a equipe da Polícia Civil realizou a prisão aí desse indivíduo.